Grandes séries precisam de grandes atrizes, então aqui estão alguns segredos de Nicole Kidman, Mary Streep e Issa Rae. 1. Nicole Kidman A atriz nasceu em 20 de junho de 1967 em Honolulu, Havaí, mas se mudou com a sua família para os Estados Unidos quando era muito jovem, por isso nem chegou a conhecer muito sobre a ilha. Quando ela era criança, tinha complexos pela sua pele bem clara, a magreza e também por ser uma das alunas mais altas. Ela sempre quis ser uma grande atriz e para pagar seus estudos trabalhou como assistente em um cinema. Agora, como vencedora do Oscar, sabemos que todo esse esforço valeu a pena. Te admiramos, Nicole! 2. Mary Streep Seu nome verdadeiro é Mary Louise Streep, mas ela sempre foi chamada de Mary e por coincidência seu personagem, Big Little Ice, tem o seu nome verdadeiro. Em 1977, ela conseguiu seu primeiro papel no cinema, era a Julia, que dividiu a tela com a única e inigualável Jane Fonda. A partir de então, Jane Fonda foi sua mentora e treinadora de teatro. Um fato engraçado, Mary esqueceu seu primeiro Oscar no banheiro durante a cerimônia de premiação. Já imaginou isso? 3. Issa Rui Atriz, escritora e diretora conhecida como a criadora e estrela da série Insecure. Mas aqui está o fato mais interessante. Em 2011, Issa criou a série Alquad Black Girl no YouTube. Com ela, ganhou o prêmio Shorty Award de Melhor Série Web 2012, que acabou se tornando a base pra Insecure anos mais tarde. Pra ela, sua maior paixão é ensinar as mulheres o amor próprio, a se valorizarem e a ter muito boa autoestima. Então, vocês têm algumas perguntas? Não sejam tios, galera. Fale-se. 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 Any other questions? What's up with your hair? I don't know what you mean. My cousin can put some tracks in it, unless you like it like that. You rule, she African. We're all from Africa, guys. Absolutely. Let's stick to questions about the program. Is this what you always wanted to do? Uh, no. But I got this job after college, and it fit my interests at the time. Are you single? I don't think that's appropriate. You single? You can't lose Nicole Kidman in The Undoing, Mary Streep in Big Little Ice and Issa Rae in E-Secure somente na HBO. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo da HBO. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto